Bem-vindas, meninas e meninos, ao canal Cleartes Crochê. Sejam todos bem-vindos e nós hoje vamos dar início à nossa aulinha, a continuação do nosso bebê, do nosso bebezinho. Hoje nós vamos fazer a cabeça do nosso bebezinho. Então, vou começar aqui com meu anel mágico. Eu vou fazer aqui meu anel mágico e os seis pontos baixos dentro do anel mágico e já volto com vocês. Pronto, fiz aqui meu anel mágico, seis pontos dentro do anel mágico, não é isso? Agora vamos fazer seis aumentos, ficando assim com doze pontos baixos. Já introduzi aqui a minha agulha, vou fazer meu primeiro pontinho baixo. Mesmo lugar, mais um pontinho baixo. E assim eu vou fazendo cada ponto de base, eu vou fazendo um aumento, ou seja, dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Pronto, fiz aqui os meus seis aumentos, ficando assim com doze, né? É a segunda carreira. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Certo? Por toda a carreira. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Quando chegar no marcador, nós voltamos. Pronto, fiz aqui, né? A minha terceira carreira de um ponto baixo e um aumento, cheguei aqui no marcador. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira. Quando chegar no marcador, nós voltamos. Pronto, voltamos aqui, né? Fizemos aqui a carreira de dois pontos baixos e um aumento, ficando assim. Nós vamos fazer a próxima carreira, que é a quinta, três pontos baixos e um aumento, certo? Por toda a carreira. Quando chegar no marcador, nós voltamos. Voltamos. Fizemos aqui essa carreira, né? Que foi a quinta carreira. Três pontos baixos e um aumento. Nessa próxima carreira, a carreira número seis, será quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer assim por toda a carreira. Quando chegar no marcador, voltamos. Pronto, fizemos aqui a nossa sexta carreira, né? Com quatro pontos baixos e um aumento. Nós vamos para a sétima carreira, será cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Vamos fazer aqui, quando chegar no marcador, nós voltamos. Pronto, fiz aqui, né? A minha sétima carreira, aqui foi cinco pontos baixos e um aumento, né? Agora, vamos para a última carreira de aumento, que será a oitava carreira, que será seis pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui seis pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Quando terminar, chegar no marcador, eu volto com vocês. Bem, voltamos aqui, né? A oitava carreira, que foi seis pontos baixos e um aumento, certo? Ficando assim. Da carreira nove até a carreira quatorze, ou seja, seis carreiras, vai ser só pontos baixos. Vamos fazer e já voltamos. Pronto, fiz aqui, né? Minhas seis carreiras só de pontos baixos, ficando assim, cabecinha do nosso bebê. Agora, nós vamos fazer com bem atenção aqui, porque é mais... É um pouquinho diferente do que vamos fazer. Vamos correr aqui, quinze pontos baixos. Um, dois, três. Eu vou fazer quinze pontos baixos e volto. Pronto, fiz aqui quinze pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma sequência de ponto baixo e aumento. Um ponto baixo... E um aumento. Cadê aqui? E um aumento. Aí, dois pontos... Outro ponto baixo, segundo, outro aumento. Terceiro ponto baixo, terceiro aumento. Terceiro ponto baixo. Segundo aumento. Terceiro ponto baixo. E terceiro aumento. Certo? Agora, daqui, pra terminar, a gente tem quinze pontos baixos. Vamos fazer ele, quando chegar no marcador, a gente volta. Pronto, cheguei aqui no marcador, certo? Agora, vamos fazer cinco carreiras só de pontos baixos. Nós vamos começar, né? Quando chegar no marcador, uma, duas, e aí vai fazer cinco carreiras, que é da dezesseis até a vigésima. Só pontos baixos e já voltamos. Só pontos baixos e já voltamos. Pronto, fiz aqui, né? As minhas cinco carreiras, que foi da décima-sexta à vigésima, só ponto baixo. Nessa vigésima primeira, nós vamos fazer como fizemos na décima-quinta. Ou seja, vamos fazer aqui, eita, agora, focou. Vamos fazer aqui quinze pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e já venho com vocês. Pronto, fiz aqui quinze pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma sequência de três vezes. Um ponto baixo. Fecho na outra, eu fiz aumento, né? Nessa, eu vou fazer diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Pego aqui a primeira alcinha, a segunda primeira alcinha, e faço um ponto baixo. Certo? E puxo, aliás. Foi a primeira. Segundo ponto baixo. Segunda diminuição. Terceiro ponto baixo e terceira diminuição, certo? Agora, eu vou fazer novamente seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Aí, eu vou fazer novamente. Um ponto baixo e uma diminuição por três vezes, certo? Segundo ponto baixo, segunda diminuição. Terceiro ponto baixo e terceira diminuição. E vão me sobrar quinze pontos baixos, que é daqui até o marcador. E eu vou fazer aqui e já venho com vocês. Pronto, terminei, cheguei aqui no marcador. Vamos para a vigésima segunda carreira, que será seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer como no início. No início, a gente fez um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento, cinco e seis, foi, e um aumento. Nessa, nós vamos fazer ao contrário. Vai ser pontos baixos e diminuições. Essa daqui é seis pontos baixos e uma diminuição, por toda a carreira. Quando eu chegar no marcador, eu faço cinco pontos baixos e uma diminuição, por toda a carreira. Depois, quatro pontos baixos e uma diminuição. E nisso, eu vou fazer até chegar um ponto baixo e uma diminuição. Mas, antes disso, eu volto para falar para vocês, para a gente fazer o enchimento da cabecinha. Pronto, voltei aqui com vocês, ainda não terminei, parei aqui no três pontos baixos e uma diminuição, tá? Agora, eu vou parar um pouco, vou colocar enchimento para fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Depois, um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Depois, só diminuição para poder arrematar. Então, eu vou colocar enchimento aqui e já volto para mostrar para vocês. Pronto, eu coloquei aqui enchimento, certo? Ainda vou colocar mais, porém, primeiro eu vou fazer mais para fechar. Porque quando a gente coloca muito enchimento, aí a gente não consegue fazer mais as carreiras, porque fica saindo o enchimento. Então, eu coloquei aqui, vou fazer agora dois pontos baixos e uma diminuição. Depois, eu faço um ponto baixo e uma diminuição e volto com vocês. Pronto, fiz aqui dois e uma diminuição. Depois, fiz um e uma diminuição. Agora, eu vou colocar mais enchimento, porque o nosso buraquinho está bem pequenininho, certo? Aí, você vai encher o suficiente para ficar durinha a cabeça. Tá vendo? Porque entra ainda o dedo da gente, aí dá para a gente colocar o enchimento facilmente. Certo? E nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Não, um ponto baixo não, porque eu já fiz um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou fazer só... É... Só a diminuição. Quase que não saía. Nossa! Agora, eu vou fazer só a diminuição, certo? E vou arrematar o fio. Pronto, terminei aqui, tá vendo como ficou? Quando eu fiz só diminuições. Aí, eu vou cortar um fio relativamente grande para a costura da cabeça no corpo, certo? Suficiente, né? Vou puxar aqui esse fio. Vou colocar na agulha para a gente fechar bem a cabecinha do nosso bebê. Deixa eu colocar aqui, a linha já veio. Pronto, eu coloquei aqui, ó, a agulha, né? A agulha de tapeceiro. E eu vou passar nessas alcinhas, as primeiras alcinhas dos nossos pontos, certo? Para a gente fechar bem... Aqui, ó, tá vendo? Para a gente fechar bem a nossa cabecinha. Essa primeira aqui. E... Esta... E a próxima. Aliás, tem mais duas. Tenho essa... E esta aqui. Que foi de onde tudo começou. Agora, eu puxo... Tá vendo? Puxo bem... Para fechar. Não precisa você arrematar o fio, porque a gente vai costurar com essa agulha mesmo, certo? Outra coisa. Vocês já perceberam que na cabeça ele tem um lado mais gordinho. Que é onde fica a frente da cabecinha, tá? A gente vai colocar os olhinhos, certo? Vai colocar a chupetinha e fazer o narizinho do nosso bebê. Mas isso aí na montagem, tá? Por hoje é só. Hoje a aulinha de... A aulinha de hoje foi a cabeça, né? Aqui terminamos, né? No próximo vídeo, vamos vir fazendo os olhinhos, né? Provavelmente. E a montagem. O cabelinho também, depois que fizer a montagem. E eu venho ensinando tudo isso para vocês. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e... Tchau!